Se amanhã lhe der pouco tempo, é, ó, presta atenção, fala assim comigo, amanhã, mas fala o que eu te perco, amanhã, eu, para as suas mãos, o tempo de sofrimento acaba na minha vida, amanhã, o senhor manda dizer, não vai faltar mais nada, opa, não vai faltar mais nada, o senhor manda dizer, eu vou te dar um carro na tua mão, porque eu sou Deus, que quando eu falo, eu compro, e é engraçado que eu vi, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, eu vi uma vitrina na tua frente, eu estou vendo os capim de calabá, pão, 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 maia, eu vi uma marca de costura, tem caplacinho com a maia, Deus manda dizer, fala para que eu vou dar a marca dela, eu vou dar a loja dela, eu vou levantar ela, vou restaurar ela, e o nome do senhor é glorificado, varoa, se prepara, daqui sete meses, olha para mim, daqui sete meses, você vai entrar dentro do estúdio, segredo, eu vi você em São Paulo, dentro do estúdio, alguém de você, o telefone vai tocar, e o nome dele será glorificado.